CAPÍTULO 174 – SEGREDO DO PAGODE DO FEITICEIRO TRADUÇÃO, DO CORRAN REVISÃO, ZEZIN Quando cada pessoa entrou no pagode, elas também passariam por uma avaliação semelhante. Eles tiveram que atender ao chamado requisito de admissão. Uma série de perguntas apareceram na mente de Lin Ming. Neste momento, o cenário ao seu redor começou a se torcer repentinamente. Imediatamente depois, Lin Ming sentiu tonturas. Era como se seu corpo fosse um pedaço de algodão que fosse enviado soprando no vento. Seu corpo parecia estar sem peso e seus órgãos pareciam ter sido torcidos várias vezes no espaço. Esse tipo de sentimento incômodo realmente o fez querer vomitar. Depois de um período de tempo desconhecido, Lin Ming sentiu como se estivesse caindo e finalmente caiu sobre o chão duro. Ele estendeu as mãos para sentir o chão, o chão estava realmente quente ao toque com uma espécie de calor escaldante. Isso é, a torre interna dentro do pagode do feiticeiro. Lin Ming esfregou a cabeça dolorida enquanto olhava para cima. Ele ficou um pouco surpreso ao ver que, nesta terra dentro do pagode do feiticeiro, os arredores eram como um mundo ensopado de sangue. Na vasta extensão deste mundo, cada pedra era vermelha, o chão era estéreo e desolado e não muito longe havia grandes lagos sangrentos. Nos lagos havia bolhas gigantes de formação de gás quente e um cheiro de sangue era denso no ar. Lago de sangue. Lin Ming engoliu. Se isso fosse verdade, então, quanto sangue era necessário para formar aquele lago? Essa era uma terra de sonhos ilusória. Ou era este o mundo real? Lin Ming lembrou-se de um sentimento de distorção extremamente desconfortável a um momento e ele entendeu vagamente que acabara de passar por uma matriz de transmissão de longa distância. Quando Lin Ming passou pela matriz de transmissão para a caverna de lava, ele também tinha experimentado um sentimento semelhante. Na matriz de transmissão da caverna lava, a distância que ele viajou eram apenas várias centenas de quilômetros. Mas desta vez, o sentimento de distorção era simplesmente afiado e agudo. Até onde ele havia sido transmitido? Neste momento, em frente a Lin Ming, uma luz vermelha apareceu do nada e gradualmente começou a se condensar em um objeto sólido, formou-se em um olho vermelho gigante. Quando Lin Ming viu esse olho, seu coração apertou-se e ele subconscientemente levou meio passo atrás. Esse olho lhe deu uma sensação extremamente horrível, exatamente o que era. Olá, humano! Uma voz fria soou na mente de Lin Ming, usou a linguagem do reino divino. Quem é você? Lin Ming lembrou que, quando o grupo viajou por aqui, eles viram esse design de óleo inúmeras vezes. Desde quando entraram na Terra Santa do Feiticeiro, ao portão do pagode do feiticeiro, à escultura do pagode do feiticeiro, à chave do feiticeiro, todos estes continham esse tipo de design de óleo. Inicialmente, Lin Ming pensou que as pessoas da região selvagem do sul adoravam o olho, assim eles usaram o olho como tótem. No entanto, ele não pensou que dentro do pagode do feiticeiro, realmente haveria um olho vermelho gigante. Não há necessidade de temer. Meu nome é Yamu. Eu vivo dentro do espaço entre a vida e me alimento dos sonhos. Há 29 mil anos, fui dominado pelo mestre e ele me tornou a sua besta contratual. Mestre? Besta contratual? Seu mestre, o feiticeiro? Sim. Esse é o nome com o qual as pessoas da região selvagem do sul chamam o meu mestre. 50 mil anos atrás, o mestre estabeleceu um vasto reino celestial dentro da região selvagem do sul. Depois de dois milênios, o mestre subiu ao reino divino e o reino celestial foi herdado pelos descendentes do mestre. O reino celestial continuou a existir por 10 mil anos, mas depois do tempo, o mundo começou a mudar e o reino celestial declinou gradualmente. Das guerras maciças causadas por homens malvados, ao surgimento de ânimas de inundação, às catástrofes naturais, como terremotos ou erupções vulcânicas, o vasto reino celestial se desintegrou até que não existisse mais. Depois de mais 10 000 anos, tornou-se a atual região selvagem do sul. Os pântanos se espalharam e os animais viciosos e os insetos venenosos cresceram para incontáveis números. Os cidadãos originais, por causa da guerra ou desastres, morreram ou espalharam-se para todos os confins da terra e evoluíram lentamente para o povo presente na região selvagem do sul. 20 mil anos atrás, o fim do destino do mestre estava se aproximando. Antes de entrar na reclusão de porta fechada, ele retornou ao região selvagem do sul. Ele viu que seu reino celestial, uma vez sem fim, se transformou em um entulho e esses descendentes haviam se transformado em pessoas incivilizadas da região selvagem do sul. Em seu coração, ele sentiu uma profunda melancolia. Assim, ele estabeleceu os 72 pagodes de teste de formação, comigo como guarda eterno. O mestre esperava que, através dos desafios dos 72 pagodes do feiticeiro desafios desses pagodes, ele poderia dar aos seus descendentes uma luz de esperança. Lin Ming ouviu com choque. Ele pensou que este feiticeiro, embora ele tenha sido feroz no continente da queda do céu, só teria sido considerado uma potência comum dentro do reino divino. No entanto, ao ouvir a descrição de Amomo, ele tinha medo de que o feiticeiro fosse realmente um soberano. Como dizia o ditado, dinastia de cem anos, seita de mil anos, terra santa de dez mil anos. Ouvindo de Amomo, já que o reino celestial existia por dez mil anos, devia ter sido uma terra santa. E o fundador da terra santa tinha vivido pelo menos trinta mil anos. Era difícil imaginar quão formidável seu poder realmente era. Entendo. Assim, esses 72 pagodes de feiticeiro foram deixados para trás pelo poderoso ancião do reino divino antes de entrar na reclusão de porta fechada. Lin Ming finalmente entendeu por que havia tantos pagodes de feiticeiro dentro da região selvagem do sul. À medida que o cultivo de um artista marcial aumentava, sua vida também se estenderia. Quando chegassem ao final de sua vida e ainda não haviam avançado o seu obstáculo, muitas vezes escolheriam a reclusão à porta fechada de vida ou de morte. Se eles não conseguissem avançar, então eles simplesmente pereceriam dentro. A reclusão de porta fechada era uma questão imperativa. Antes de entrar em isolamento, era preciso fazer preparativos suficientes. Um deles era eliminar os problemas de seus destinos, caso contrário, um demônio seria deixado dentro de seu coração. O reino celestial do feiticeiro e os descendentes que ele havia deixado para trás eram um desses problemas que ele tinha que resolver. Portanto, o motivo pelo qual ele havia retornado à região selvagem do sul era eliminar esse problema em seu destino. Uma vez que o reino divino já não existia, os 72 pagodes estabelecidos pelo feiticeiro eram para dar aos seus descendentes um vislumbre de esperança. Assim, ele pagou todas as dívidas de seu destino e não estava mais preocupado. Depois, esses 72 pagodes de feiticeiro foram descobertos um após o outro pelas pessoas da região selvagem do sul. Eles foram reconhecidos como um milagre e assim a fé do feiticeiro havia sido fundada. Quanto ao tótem do olho, era porque existiam algumas bruxas que haviam visto Eamu. Depois de todos esses pensamentos terem sido colocados em ordem, Lin Ming nunca pensou que os 72 pagodes dos feiticeiros escondiam tal segredo. Eamu disse, você é o primeiro nos últimos 800 anos a aparecer na região selvagem do sul com um talento de grau celestial de nível baixo. Você, portanto, tem as qualificações para proceder ao teste de fundação de vida e morte. Ao completar o teste pelo fogo, você obterá um tesouro de poder formidável que o mestre deixou para trás. Este teste de fusão não é uma ilusão, é uma matriz assassina real. No teste de fundação, se você perder, você deve se retirar. Caso contrário, você também pode morrer. Você gostaria de entrar no teste de fundação de vida e morte. Um tesouro deixado por um poderoso ancião do reino divino. Que tipo de coisa milagrosa seria? E ele poderia até mesmo obter o poder deste teste de fundação da vida e da morte, o coração Lin Ming realmente se agitou. Ele assentiu e disse, eu aceito. Bom, o teste de fundação de vida e morte também tem sete testes, cada um dos quais é mais difícil que o pagode do feiticeiro. Durante estas últimas centenas de anos, você é a única pessoa a entrar no teste de fundação de vida e morte. Te desejo boa sorte. Como Yamo disse isso, seu corpo era como uma onda que ondulava lentamente. A paisagem circundante voltou a um mundo vermelho-sangue. Este mundo sangue vermelho era uma matriz assassina real, não era uma ilusão. Lin Ming extraiu o lança pesada profunda e suave de seu anel espacial. Uma vez que esta era uma matriz assassina real, ele poderia usar uma arma real e não precisava convocar uma. Primeiro julgamento, inferno. A mente de Lin Ming ressoou com uma voz calma e monótona. Enquanto falava, numerosas bolhas começaram a se formar no lago do sangue e grupos de criaturas humanoides vermelhas do sangue começaram a sair do lago do sangue. Demônios de sangue Foi dito que em lugares ricos em sangue, um nascido de sangue nasceria. Esses demônios de sangue poderiam absorver o sangue de uma pessoa e a verdadeira essência para crescer. Havia até alguns demônios de sangue que existiam em terras distantes que podiam assumir completamente a forma humana, sua força poderia ser equivalente a um mestre do reino Xiantian. Originalmente, quando Lin Ming havia entrado no pagode do feiticeiro, todos os níveis que ele inseriu tinham apenas alguns gatinhos indefesos. Agora, havia realmente tantos demônios sanguíneos? O espírito guerreiro de Lin Ming começou a queimar com o impulso de lutar. Matar Lin Ming de repente se moveu e seu corpo desapareceu como um fantasma. A lança pesada profunda e suave era simplesmente como um parafuso de luz branca à medida que atravessava. Havia apenas dois sons estalando enquanto dois dos demônios de sangue estavam quase cortados ao meio. No entanto, embora os dois demônios do sangue tenham sido cortados, eles não morreram. Eles começaram a se regenerar. Imortal Sua vitalidade é realmente forte. Mas, como eles conseguiram se deparar comigo, eles só podem se marcar com a má sorte. Lin Ming lançou sua lança e a verdadeira essência vibrante começou a inundar como uma maré esmagadora. Fluido como seda. Peng Peng Houve dois sons de explosões e os dois demônios do sangue explodiram em uma névoa vermelha sangrenta. Com isso, morreram completamente. Depois que os dois demônios do sangue morreram, eles derreteram-se em energias invisíveis que flutuavam no corpo de Lin Ming, alimentando o sangue em seu corpo. Milímetro Com poderosa vitalidade, alguém poderia conter uma verdadeira essência maior e a resistência também aumentaria. Seria mesmo mais fácil se recuperar de uma lesão grave. Quando a vitalidade de alguém atingia o limite, até mesmo os membros desmembrados poderiam renascer do nada, o corpo simplesmente seria imutável. Alguns dias atrás, Lin Ming tinha engolido o cogumelo Lings e vermelho sangue de 500 anos, que aumentou a vitalidade sanguínea. Agora, depois de matar apenas dois demônios de sangue, Lin Ming obteve os efeitos de um terço do cogumelo Lings e vermelho sangue. Se ele continuasse a matar mais, então ele não conseguiu imaginar quão aterradoro era a poder da vitalidade que ele poderia se acumular. Ao ver os numerosos demônios do sangue emergir do lago do sangue, Lin Ming zumbiu com trepidação. Seu espírito de luta começou a subir para o céu e os 5 mil filamentos de essência verdadeiros vibrantes de sua lança pesada profunda e suave começaram a estremecer de emoção, como se fossem dragões de inundações nervosos de prata. A ponta da lança de prata estremeceu e começou a soltar um som agudo. Vamos lutar até o fim. Lin Ming era como um meteoro que caiu no grupo dos demônios de sangue. A lança pesada profunda e suave em sua mão era como um dragão de prata épico que mergulhava em um mar de sangue. Onde o dragão de prata visitava, o sangue fluia. Em uma batalha tão sangrenta, Lin Ming anexou uma forte e vibrante força de verdadeira essência a cada ataque de lança. Uma onda circular de verdadeira essência visível flutuava no ar como um tsunami com a lança como o epicentro. Os demônios de sangue explodiam em uma nuvem sem fim de névoa sangrenta. Porque o nevoeiro do sangue era muito denso, condensado no ar e formou uma chuva de sangue. Como Lin Ming lutava em uma névoa de sangue, a chuva de sangue continuamente caia sobre ele, escorrendo pela pele e fluindo em seu corpo. Lin Ming foi a primeira pessoa nos últimos 800 anos a entrar neste teste de fundação de vida e morte, portanto, está a nuvem de chuva sangrenta e eram os 800 anos de vitalidade que foram salvos na terra santa do feiticeiro, era incomparavelmente forte e incomparavelmente pura. Divertido. Volte novamente. Até agora, todo o corpo de Lin Ming estava banhado em sangue. Quanto mais ele lutava, mais forte seu corpo estava se tornando. Ele sentiu essas energias vitais convergir constantemente com seu corpo, então não só ele não estava exausto, mas ele sentiu como se tivesse um poder ilimitado de força. A aura da lança pesada, profunda e suave de nove pés e nove polegadas era como um arco-íris brilhante que varria mais de 10 mil inimigos. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL